Música O Bom Dia Alerje traz os seguintes destaques nesta sexta-feira 12 de abril. Governo do Estado divulga resultado da análise de propostas técnicas para a concessão do complexo do Maracanã. A exposição no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no Catete, apresenta artesanato indígena de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E a nossa agenda cultural para o seu final de semana. O Bom Dia Alerje começa agora. Música Bom dia para você. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Henrique Figueira, fez um pronunciamento para lembrar os eleitores que o prazo para regularizar o cadastro eleitoral e a coleta da biometria está terminando. Estamos a poucas semanas do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de outubro. O prazo para solicitar qualquer alteração, como a troca do local de votação ou mudança do domicílio eleitoral, vai até 8 de maio. Esse também é o prazo para cadastrar sua biometria junto à Justiça Eleitoral. Mais de 4 milhões de eleitores e eleitoras ainda não tiveram suas digitais coletadas para votação nas eleições. Verifique se você está entre eles. Faça uma consulta em nosso site com o número do seu título de eleitor ou do seu CPF. A biometria faz parte do cuidado da Justiça Eleitoral com a segurança da eleição. A coleta das digitais aumenta a garantia do eleitor e de todos os atores envolvidos no processo eleitoral. Além de evitar filas no dia da votação. Se você ainda não tem a biometria coletada, procure uma das nossas zonas eleitorais ou as centrais de atendimento ao eleitor o quanto antes. É um aviso importante do presidente do TRE, já que esse ano nós teremos eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro vai sediar em 2024 pelo menos três eventos de grande porte. Teremos o show da Madonna em Copacabana agora em maio, o Rock in Rio em setembro e a reunião da cúpula do G20 em novembro. E como se preparar para receber esse público que é tão numeroso e que vem de várias partes do mundo? Para saber mais um pouquinho sobre isso, a gente vai chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que vai dizer como se prepara, né Paulo Vitor? São milhares de pessoas que chegam aqui no Rio de Janeiro, vindas de todas as partes do planeta. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É o Rio de Janeiro recebendo a atenção de todo o mundo nos próximos meses, né? E para falar sobre esses eventos, essa preparação, nós convidamos o Marco Pessoa, que é especialista em gestão de eventos do grupo Welloxys Ecossistemas. Marco, como a rede hoteleira vem se preparando para esses grandes eventos? Bom dia. Desde o ano de 2023, que a gente bateu recordes históricos, seja no setor de eventos, também no turismo de negócios e lazer, o setor hoteleira vem se preparando e o calendário esse ano promete com grandes eventos na cidade. Então, há uma demanda muito grande e, com isso, reformas estruturais foram feitas, treinamentos de pessoal, ocupação de novos postos de trabalho, para atender essa grande demanda que vai ocorrer agora esse ano, com grandes eventos. E essa busca por hospedagem não se resume a somente os locais onde estão sendo realizados esses eventos? Se expande também para as outras regiões da cidade? Sem dúvida. Muito em função de que, normalmente, aonde ocorrem os eventos, por uma questão dinâmica de tarifas de hotéis, se tornam mais caros. E aí, aquelas pessoas que desejam visitar a cidade, desejam participar do evento, começam a procurar outras alternativas em outras regiões, encontrando tarifas mais baratas. E também as alternativas de hospedagem que a gente tem hoje, não só de hotel, mas de hostels, e esses aplicativos também que costumam atender a essa demanda também mais econômica, vamos dizer assim. Falando dessas outras alternativas também, como o Airbnb, por exemplo, qual é o tipo de público que procura por esse tipo de hospedagem? O Airbnb tem um perfil muito de famílias, grupos de amigos viajando juntos, para dividir a conta do Airbnb, que normalmente são valores mais atrativos, mais econômicos. Então, basicamente, é o pessoal jovem, famílias e grupos de amigos viajando juntos. E foi realizado um investimento alto para esses eventos, e de que forma esses investimentos realizados vão retornar para o Rio de Janeiro? A Prefeitura, por exemplo, não investe à toa numa produção de um evento desse. Ela, por estimativa, já por eventos anteriores, ela calcula que vai ter um retorno substancial e recuperar esse investimento, sem dúvida, com arrecadação de impostos, principalmente ISS. Obrigado pela participação, Marco. Quem ainda procura um lugar para ficar aqui no Rio de Janeiro, é melhor correr para não ficar de fora desses grandes eventos. Rotira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vitor. Bom, e a gente vai agora para o nosso giro de notícias de hoje. Está aberto o cadastramento para quem quiser utilizar gratuitamente o estúdio da Biblioteca Parque Estadual. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa faz chamada pública para a utilização cultural do estúdio, que, em 2023, realizou mais de 200 gravações. Os interessados devem ficar atentos ao cronograma do espaço, que divide os tipos de gravações por trimestre. Agora, de abril até junho, será a vez das gravações de podcasts, audiolivros, audiodescrições e locuções. De julho a setembro, podem usar o estúdio, os artistas solo, os MCs e os beatmakers. Em seguida, de outubro até o fim do ano, é a oportunidade de bandas e grupos musicais gravarem suas fitas demo. É necessário levar um pendrive ou HD externo para gravação. As inscrições são feitas no site da Secretaria, no endereço cultura.rj.gov.br. Quem dá mais detalhes desta iniciativa é a superintendente de audiovisual da Secretaria, Tayla Borges. Nós somos um estúdio público voltado para todos os públicos. A gente atende desde a pessoa que nunca pisou no estúdio até aquela que é profissional e aquela também que é semiprofissional. A nossa intenção é que todo mundo que tem desejo de fazer uma gravação de voz, de podcast, de música, com a sua banda, do que for, que ela tenha um espaço com qualidade, com uma boa acústica, com técnicos próprios para isso, para atendê-los aqui nesse espaço. O rico artesanato dos indígenas Baniwá, do município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, pode ser apreciado no Rio até o dia 19 de maio. Em exposição no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular no Catete, estão balaios, jarros, fruteiras, peneiras, bolsas e abanos, feitos com trançados de arumã e tucum, plantas abundantes na região amazônica, por onde passa o Rio Negro e seus afluentes. O artesanato de arumã e tucum é parte integrante da cultura material ligada ao sistema agrícola tradicional da região, registrado em 2010 pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural Brasileiro. As peças dessa nova exposição estão à venda, uma característica do projeto Sala do Artista Popular. Os compradores só vão ter que esperar até o fim da mostra para levar para casa essas obras de arte feitas pelos nossos indígenas. O governo do Estado divulgou o resultado da análise das propostas técnicas apresentadas pelos participantes da concessão do Complexo Maracanã. O consórcio Fla-Flu, composto pelo Flamengo e Fluminense, lidera com 117 pontos. Enquanto o consórcio Maracanã para Todos, formado pelo Vasco e pela W Torre, ficou com 81 pontos. Por outro lado, a RNGD Consultoria de Negócios foi desqualificada. A Comissão Especial de Licitação da Secretaria Estadual da Casa Civil marcou a terceira e última etapa para o dia 30 de abril, quando haverá abertura dos envelopes da proposta financeira, fase que vai definir o vencedor da licitação. O contrato será de 20 anos. O edital prevê que, até o fim da concessão, o vencedor faça investimentos de cerca de 186 milhões de reais. E esse final de semana, as cidades de Areal e Rio das Ostras têm uma programação comemorativa de aniversário, com shows, exposições e recriação infantil. Tudo isso você vai assistir agora na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo Latitudes dos Cavalos. A peça narra o encontro entre dois homens, um com um relacionamento falido e outro que quer reconquistar quem jura ser o amor de sua vida. Latitudes dos Cavalos está em cartaz até o dia 5 de maio, às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. A comédia Vida Útil promete arrancar gargalhadas do público no Rio de Janeiro. A peça reflete sobre as relações tóxicas e em ambientes corporativos. Atenção! Sem deixar a peteca cair. Eu quero nome de fruta, diz que comece com a letra. L, valendo! Lareja! A temporada vai até o dia 24 de abril, no Centro Cultural da Justiça Federal, às terças e quartas, às 7 horas da noite. O grupo Vôo para o Sereno vai levantar poeira no casarão do Firmino na Lapa. A apresentação é nesta sexta, dia 12 de abril, a partir das 6 horas da tarde. A entrada é colaborativa. Com ingressos a presos populares, a cantora Joana se apresenta no Tiago Mário Lago, em Bangu. O show faz parte da turnê de Volta ao Começo, que comemora os 40 anos de carreira da cantora. Ela tem um recado para o público da TV Alerj. Alô, amigos! Aqui é a Joana. E no dia 18 de abril, às 19 horas, eu estarei em Vila Kennedy, no Teatro Mário Lago, fazendo um super show para todos vocês. Leve seus amigos e leve seu amor. Vai ser uma noite incrivelmente romântica. Até lá! E neste sábado tem bate-papo e muita música com a cantora e compositora Marisa Alfaia do programa Som na Caixa, na Rádio Alerj FM, Imperdível. Estou aqui para convidar vocês para o programa Som na Caixa, neste sábado, que eu vou estar fazendo aqui na Rádio Alerj 105.9 FM, contando minha trajetória por esse mundo afora, lançamentos novos, lançando o remix de No Me Comas La Cabeça, e também outras novidades, que já estão algumas no Spotify e outras que vocês vão ouvir em primeira mão. Esse tributo à Rita Lee também. Muito som na caixa! Espero vocês lá! Um beijo! A Arial está completando 32 anos de emancipação e, para comemorar, a Prefeitura preparou uma série de shows para o final de semana. Nesta sexta, a partir das 9 horas da noite, o agito fica por conta do grupo Vibe Arriscada e do cantor Vitinho com shows de pagode. Você não sabe o caos que está no meu coração Você não sabe o peso dessa solidão A programação completa você confere no Instagram oficial da Prefeitura. A cidade de Rio das Oscras também está em festa e tem programação especial para o mês de abril. Para celebrar o aniversário de emancipação da cidade, a Fundação Rio das Oscras de Cultura, em parceria com a Prefeitura, promove uma série de eventos com o tema Raízes que Conectam, Cultura que Transforma, celebrando o Rio das Oscras. A programação vai ter shows, exposições, recriação infantil e muita cultura. A agenda completa está disponível no Instagram da Prefeitura. E um lembrete importante agora para você que mora aqui na cidade do Rio. Amanhã, sábado, é o dia D contra a gripe. Serão mais de 600 pontos de vacinação funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde. A lista completa desses locais você encontra no site da Secretaria de Saúde, que é saúde.prefeitura.rio. E antes de encerrar essa edição, a gente vai dar aquele giro para ver a temperatura em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Vou pedir para o nosso diretor de imagens colocar aqui para mim a nossa previsão. Já tem aí disponível? Ah, sim. Aperibé, nuvens quebradas, 25 graus. Comendador Levi Gasparian, também 25 graus, mas o tempo nublado por lá. Em Areal e Rio das Ostras, que são as cidades que fazem aniversário e têm festa essa semana, 24 graus em Areal e também 24 em Rio das Ostras. Previsão de tempo bom também para as festas do final de semana. E a gente vai chamar agora imagens ao vivo com o nosso cinegrafista Wallace Lima. Olha que imagem linda do pão de açúcar. Dia de sol, céu limpo aqui no Rio de Janeiro. E hoje de manhã foi interessante porque havia uma névoa grande sobre a cidade do Rio. Em seguida, teve uma chuva fraca e agora céu azul com imagens lindas aqui para você que vai aproveitar o final de semana na capital do estado. Bom, a gente termina por aqui. Se você quiser enviar sugestões e vídeos aí da sua cidade, é só mandar um e-mail aqui para a TV Alerje, que é tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você. E a gente se encontra na segunda, às 9 horas da manhã. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto